Eu sou o Negri Amigo do canal, hoje dia 6 de outubro, a visita aqui do nosso grande amigo Silvio. E hoje o assunto é muito importante, que a gente vai estar falando aqui sobre a enxertia de uva, tá? Continua a enxertia mesmo, que tá no outubro. Isso o Silvio vai explicar melhor. Aqui a gente tem um material que foi guardado aqui na geladeira, a parte de baixo, ó, tá até mostrando aqui. Esse material, até 6 meses a gente pode estar utilizando ele, desde que bem guardado, tá? Não tendo umidade. E aqui tá as ferramentas. Hoje, qual que é o objetivo? É observar os enxertos que falharam, porque falha acontece, é normal. E fazer a nova enxertia. Também falar do sucesso, que foi o copo com serragem, tá? O enxerto na serragem, depois a gente vai mostrar o Silvio. Foi um aproveitamento de 100%. 100%. E a decepção foi, até o momento, com o alicate. Nós fizemos muitos enxertos com o alicate, que é mais rápido, mais fácil. Mas o aproveitamento ainda não foi legal. Eu sempre comento que quando eu vou nos locais de enxerte, eu nunca vejo o enxertador usando o alicate, por mais prático que ele seja. Mas aqui, nossa prática, até agora, o aproveitamento é péssimo, péssimo, péssimo. Pode ser que mude, mas até o momento é péssimo. E na mão, tá indo bem, tá bom? Silvio, fala aí hoje sobre o trabalho da gente aí. Então, hoje, pai, dá uma olhada. Eu vou lá filmar. Dá uma olhada no cheiro que fiz outra vez, né? Vamos ver se foi o sucesso de aquele... Coloca o saquinho, o jornal e também no copinho. E a gente viu que quem errou ou acertou, né? E hoje, vamos fazer reenxerto. Dependente do tempo, do clima, se você tem a copa guardada ainda, na geladeira, dura até seis meses. Então, a gente vai reenxertoar de novo. E usando o copinho pra ver se melhora o lugar aqui. Que eu falei pro Sérgio, Toquinho, ó, Toquinho, tem muito cavalo aqui. Tem que ter mais um de verdade, né? E só pra comentar aqui, pessoal, hoje a gente não marcou aula em nada. A gente tá com uma aula aí programada. Mas hoje a gente não marcou aula porque hoje é o seguinte, hoje é campo, é arrepiar. É o vídeo de abertura aqui, o Silvio pra um lado e eu pro outro. Porque nesse momento agora, você, além de conferir os enxertos, a gente tem que fazer a desbrota da uva, tem que guiar os galhos. Então, tem muito serviço pra fazer. Vocês não têm ideia do que é ser ele. Então, a gente vai fazer só um vídeo de apresentação, mostrar ali o exemplo. E mostrar a prática. E trabalhar. É prática. Vamos lá, Silvio. Isso aí. Pintalha, Moscatel, Melodia, Lorena. Aqui, guardar um jornal, olha. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Isis, olha. Olha, tá bonito. Tá vendo? A gema bonitinha ainda, olha. Beleza. A gente separei várias aqui pra gente guardar. Isso. 176, 2023. Estamos aqui. Viemos aqui e enxertamos no 766. Então, aqui fizemos o saquinho, né? Tem vários tipos que você fez, né? Isso. Teve aqui, só pessoal. Teve de borbulha, teve de saquinho, teve no alicate. De fenda. Algumas já estão pegando. Ninhada branca. Aqui a gente tem uma bordô. Aqui a gente tem uma violeta. E do copinho. E o copinho? E aqui é o copinho. Ficou sucesso. Vai fácil. Vem até caixinho, olha. Caixinho. Tá maniagado, branca, rosada. É. Vamos tirar isso aqui pra ver também, né? Vamos lá, Silvio. Deixa eu pegar um. Cortar pra ver. Silvio, eu tenho pra o pessoal entender. O que é o processo aqui? Pegou, o que é que se faz? Agora, tirar os... Como chama? Se tiver um neto embaixo, é bom tirar, né? Olha, vou cortar o saquinho pra ver como ficou, olha. Olha. Ferragem, né? Não tem problema tirar agora. Não. Já cresceu bastante. Olha lá. Olha que beleza. Olha. Então, pelo jeito mesmo, o copinho é 10. Silvio, aqui tem que fazer alguma guia pra ele? Agora, para esperar, né? Crescer mais, né? O certo mesmo é deixar o caixinho, né? Um só, tá bom. Um só pra ver. Pode fazer a aula. Vou tirar, vou tirar um aqui. É só pra ver, né? Ah, você vai tirar o menor, né? Aí. Aí, deixa crescer. Agora deixa crescer, né? Pra ver. E aqui, pessoal? Aqui foi o do... Aqui, tá vendo? Aqui eu fiz a... Sem barbante, também. Foi sem barbante, né? Sem barbante, também. Olha, pegou também. Né? E os outros, pessoal? A gente fez muito, inclusive, que nem aqui. São datas de frente. Que nem aqui. 9 de agosto, né? Aqui já foi de alicate. Alicate não pegou, né? Então, a gente... Pode ser que não dê o tempo ainda, tudo. Mas é suspeito. Vamos ver lá embaixo também, Silvio? Vamos lá. Vamos lá. Não sei. Encheu só aqui também, né? Sim. Ah, só que tem lugar, ó. Ficou embaixo o cavalo, né? Olha, não pegou. Não pegou, né? Então, certo, mas deixa pro ano que vem. Agora, ou o janeiro tem o xerto verde, né? Nada, você pode refazer o... O xerto verde. Você pode refazer o broto agora, né? Deixa o galho... Ó, tinha o galho bonito. Esse mais assim, robusta. E deixa pra fazer a xertinha em janeiro, né? Olha. Ah, Silvio, dá pra recuar e você tá tranquilo, hein? É. O que a gente tá mostrando, pessoal, é que você não pode deixar aqui, olha. O broto... Você tem uma dica que o cavalo vem, ó. O broto vem. É. Ó, água no saquinho. Por isso que a gente faz, às vezes, fazer um furinho. É. Esse falhou, não tem jeito. Agora, faz de novo. O certo é recuar bem a... O forte enxerto, né? O certo é cortar, né? O que... Vamos fazer isso. Cortar aqui, deixa ser que tá na frente. Escolha um bonito... Um galho mais bonito, né? Olha. Galho pequeno, tira fora. Escolha uns galho mais... Olha, que tá caindo mais. Vamos cortar aqui, né? Esse é o mais bonito, né? Olha. É quase uma desgrota. E sempre lembrando, pessoal, que esse cachinho não fica. Do cavalo não fica. Vamos tirar também, olha. Puxando muita força, né? O treino. Então, tirar. E quando chega a janeiro, isso aqui já fica grosso. Tá condição de enxertar, né? Verde com verde. Tirar os netos também aqui. E olha o solzinho que tá hoje, pessoal. Nossa, tá demais, hein? Tá demais, hein? Aproveita cortar aqui também. Atrás. Olha lá, ó. Viu? Aqui, ó. Passando. É, soldadinho. Chama soldadinho. Soldadinho. E também é praga, meu irmão. Ih, voou. Voou. Perdeu. Perdeu o soldado. A outra praga aqui em cima, aproveitando. Segura o galho. Aqui, ó. Também. Tipo de coxonilha também. É, coxonilha. Tem sempre que olhar, não tem jeito, né? Quem manda, ó, cortar aqui. Morreu, né? Não pegou. Vou cortar. Aí. Vamos limpar aqui, também limpar, né? Vamos lá. Depois nós vamos enxertar isso aí. Vamos lá embaixo no copinho. Vamos lá. A gente deixou esses 5. 2. 2. Porque não teve quem veio podar aqui. Então, a gente acabou deixando. Fizemos alguns enxertos de brincadeira aí também. Opa, então, quem viu a gente fazendo enxertia aqui, foi dia 19, 7 e 23, né? 19 de setembro. Hoje é dia 6 de outubro, 6 e 10, né? Então, a gente fez de copinho, né? Não tinha copinho pequeno, usamos um copinho, um recipiente, né? Vamos ver agora como ficou, né? Como se pegou também. Ó. Pode tirar mesmo, né? Tirar mais também. Olha que beleza. Ó, nasceu um... Ó, nasceu um... Nasceu um enxerto embaixo também, mas tirei ele, né? Ó, tá vendo? Vamos tirar, né? Olha ali que beleza. Lembrando, pessoal, que abaixo é o enxerto, tem que tirar. Esse aqui é o cavalo, né? Esse aqui é o cavalo, né? Aqui é a variedade, a minha gala branca, no 420A. Pode enxerto. Olha, tirar o netinho também. Vai crescer, né? Aqui o cachinho a gente tira mesmo, né, senhor? Vamos tirar, vamos tirar, né? Isso não vai ajudar muito, né? Olha aí. Mas, perfeição desse método, hein? É, vamos hoje aplicar pra valer ele. Olha, legal, hein? Planta bem... Corpada, né? E agora é guiar, né? Vamos começar a amarrar aqui... Ó, 100%, 100%, hein? Gostão, mano. Vamos lá, Silvio. Vem cá, dá mais uma olhada aqui, né? Alguns... Com o enxerto que a gente fez. Pode ser, pessoal. Que pegue ainda do alicate. O teste, Silvio, abre aí e vamos cortar pra ver se secou. Não dá, não dá. Acho que secou. Vamos fazer o teste. Já vem que nasceu o broto embaixo, já não... Quer dizer que não pegou, viu? Vem ver. Vamos tirar aqui. Esse é um bom teste. É ver se secou. Se não secou... Olha lá. Ah, não pegou. Tá até balançando aqui, ó. Tá vendo? Não pegou, não, ó. Aí nasceu um cavalo embaixo, né? Pode tirar. Vamos tirar. Não pegou. Corta ele. Ah. Que pena. Não pegou aqui, ó. Então, com muita gente fez como aula. É quem fez. Ó, quem fez. Não foi eu, não. Foi, né? A gente aqui foi em aula. Ó. Tem que cortar bem... Com alicate. Ah, alicate. Alicate. Ah, tá. Alicate, tá vendo? Não dá certo, não. O negócio é vir na mão mesmo. Ó, aqui tem um que tá bonito, hein? Vigoroso. Ah, foi o Márcio. Não foi o Márcio que fez? Vamos ver o nome. Já vê. Isso aqui é uma ninhagra rosada no 766. Vê se tem um nome atrás da plaquinha. Tem até que tá apertada. É, tira a plaquinha pra ver. Olha. Ninhagra rosada no 766. 19 de sete. Pode ser que foi você mesmo. Ah, foi eu mesmo. Pela letra, né? Foi eu. Foi eu. Ó, foi eu. Pegou e legal aqui, ó. Tá vendo? Olha que bonito. É, sem barbante, né? Sem barbante. Ó, tem outros que pegaram aqui. Então, pessoal, hoje a gente passou o dia aqui fazendo recomposição de enxertos, né? Enxertos que falharam, é normal. Condução, poda. Aqui mesmo a gente acabou de fazer uma aulinha com a Violeta, a que enxertou. Não deu, pessoal, pra fazer muito conteúdo, muito vídeo. Porque assim, né, Silvio? Ou a gente faz vídeo ou trabalha. Não tem jeito. Mas agradecer o Silvio aqui por estar aqui hoje dando essa força. Eu sempre agradeço, né? Vim aqui a oportunidade, vim, né? Agradecer o Silvio aqui que a gente tá vendo aqui. Hoje, gente, pessoal, a gente tá fazendo no copinho. É o que a gente achou mais garantido, tá? Mostrar pra vocês aqui o sistema do copinho não tá falhando. Então, o que falhou, a gente tá recuperando no copinho, tá? E, como eu te falei, conduzindo, olha. Esse aqui foi o enxerto que pegou, mas a gente teve que tirar. Não tem jeito, faz parte da aula. E é isso aí. Vamos terminar o dia e vambora, né, Silvio? Hoje dia foi... Vamos lá. Quer comer uva aqui. Vambora. E aí, pessoal, aqui no plantado em casa, a gente foi puxar a mandioca aqui, ó. Mandar a mandioca pro Silvio. O Silvio tá lá embaixo, enxertando. E aí, a gente veio pegar... Gente, olha o tamanho dessa raiz, hein? Que liseiro que corre. Tá bonito, hein? E agora vamos cortar e ir embora. É o pagamento do Silvio ali da aula, da enxertinha de hoje. Olha lá, fazendo... Fazendo os enxertos lá, um a um. Vamos lá. Tem mais, hein? Tem, Vanessa? Tem mais aí. Tá aguentando não, né? É isso aí, pessoal. Deixa eu... Deixa eu ir lá fazer o trabalho de homem lá, porque... E aí, pôs a mão nessa. Tô mostrando. A gente não... Não vai gravar tudo, pessoal, mas a gente vai fazendo aqui, uma a uma aqui, olha. Educando o cavalo, alguns que falharam. Vamos fazer aqui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.